Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um dia aqui no canal Rio Céu Madimirim, não gravamos o vídeo, né, na semana passada, mas estamos aqui mais uma vez, né, correria. Tchau, tchau. 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 O opalino prateado. Filho daquele casal amarelo opalino com o opalino prateado. Os primeiros filhotinhos deles. Então o macho, vem aqui, são aqueles dois filhotinhos que são desse amarelo, com essa fêmea aqui. Agora, essa fêmea está com três ovinhos. E ali também tem três ovinhos. Então aqui, o macho é aquele lá, ele está com quatro fêmeas e ele galoja, falta só essa aqui para botar, porque aquela lá é a mãe dos filhotinhos que estão lá. E essa aqui, prateada, é a dona dos três ovos. E lá está uma acetinado, amarelo mosaico marfim. Tem duas aqui, ó, marfim. E aquela linha macho. É isso aí, filhote. Já está saindo do ninho. Vamos para a etapa. Aqui tem um filhote dela, são três e dois da amarelo opalino. É. Aqui está chocando. Aqui também eu já passei os filhotes. Dessa aqui, ó. Dessa aqui, né? E agora ela está botando de novo. Chocando. Chocando. É, chocando. Aqui ela macho também. Eu já achei uma fêmea. Por isso que é bom ter ferramenta. Aqui foi substituída a fêmea. Aqui está com... Está chocando, né? Tá. Aqui está com filhote. O filhotão está lá já anilhado. Aqui está chocando também. Estou só calado. Aqui, temos com três já saindo do ninho, né? Que é o filhote dessa aqui, né? Isso, dá dois. Filhote dá dois. Já saiu do ninho, passei para cá. E um... É, e dois opalino. Não, é dois. É da número dois. E desse cajal é um só. Isso. É. Tá. Então tem três filhotes aqui já saindo do ninho. Isso. Ali está com ovo também, dois, né? É. Dois ou três ovos. Aqui está saindo do ninho também, ó. É dos clássicos, né? Dois filhotes aqui também é anutilado a dois. É. Então são três filhotes. Um que está aqui, a fegalharia dá dois. E tem mais um dá dois ali. Isso. Não, na verdade é um aqui. Aham. Um aqui e dois aqui. Tá. Perfeito. Aqui, Ainda, eu tirei os ovos este dia, não estava galado. Aqui está um galado. Aqui não entrou em postura ainda. Aqui está galado. Aqui era erro de fêmea também. Aqui está galado. Aqui ainda não botou. Aqui já está na segunda postura, o filhotinho já saiu do ninho. Tem dois ovos. Começou a botar de novo. Aqui. Não estava galado. Era dois machos, né? Troquei, achei uma fêmea também. Duas, duas fêmeas. Aqui está em postura. Fazendo ninho. Aqui todos. É, preciso ver dessa aqui. Está terminando de botar. Ainda não dá para fazer o roscopio. Aqui está galado. Três ovinhos galados. Aqui. Temos dois mosaicos. Já saindo do ninho quase. Aqui também nos azul. Aqui no caso a gente já mostrou. Aqui ela está galado. Três ovos. E a gente vai ver. A gente já tem filhotes do prateado, né? O palino, prateado. O macho, aquele lá. Aqui a gente tem que esperar botar. Aqui está galado os azul. Quatro ovinhos galados. Aqui tem filhotes. E mais dois ovos para nascer. E esse é o resumo. Tem mais aqui também, ó. Aqui. Já está o filhotão grande também. Saindo do ninho, ó. Dos verdes. Olha lá. Dos verdes. Anilhado todos. Essa aqui é uma sequinada também. Estão os ovos galados também. Quatro ovinhos galados. A gente está chocando, ó. Olha que fêmea bonita. São três ovos. Tudo galado. Bonita, bonita, hein? É. Olha. Essa fêmea. Essa fêmea aqui me deu um trabalho com o ácaro de traqueia. Agora está 100% utilizando filhotes. E é isso aí. Aqui tem algumas... Os análises que a gente ficou aqui que ele está para venda. Venda. Esse aqui é estepe. Estepe. Venda e venda. Alguns estepe, alguns venda. Mas é isso aí. Então, eu já segurei alguns para... Para se tiver algum eventual problema com o macho, o PMT. E a gente já solucionou. Deixa eu colocar uma comida aqui. Dá uma soltada aqui e colocá-lo. Isso a gente já veio na parte da manhã, né? Já. A produção, este ano, está muito boa. Estou até agitado mesmo aqui. Fizemos a consagração das coisas certinho. Com uma farinhadinha aqui, ó. A gente tem trabalhado com as coisas e em tudo. Colocando Deus em tudo, 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 tudo. Deus é maravilhoso. Fizemos uma... A melhor... A melhor projeção da gente. É. A melhor projeção do ano, né? Tentamos, procuramos em tudo, colocar Deus em tudo. Projetagem e fizemos um projeto de tudo, né? Vai ser assim, né? É. Assim, assim, as cores, assim. E... Maravilhoso. Está tudo dando certo. Está nas mãos de Deus, né? Enfim, é isso aí. É, Renata. É, Renata. É, opa. É... Aquela correria... Desculpa não poder mandar os abraços, né? De novo, né? É. Deixa eu pôr uma farinhada aqui, ó. E... Trabalho também, graças a Deus, tudo dando certo, né? Só agradecer. Agradecer a Deus, agradecer aos inscritos, né, Renata? Isso. Agradecer a todo mundo aqui. Desses comentários, né? Desses comentários lá, que tem... As pessoas de bem, que tem torcido pro bem, né? É. Porque... Eu tenho comentado, as pessoas de boa fé... Elas somam pro bem, né? Elas... A palavra de Deus fala que todo o bem coopera pra aqueles que amam a Deus, então... Não tem como dar errado, né? A gente tem que agir de boa fé, lá o macho, a firma tratando, ó. Um já saiu do ninho. Olha lá aquele que saiu do ninho. Que bonito que tá ficando. Primeiro... Primeira... Primeiro filhote, né, Renata? É. Bom, gente. Eu vou ficando por aqui. É... As coisas estão evoluindo de forma positiva, de forma... É... Abençoada, de forma... É... Como eu falo, é... Forma feliz, que traz felicidade pra gente, né? É... Nunca esqueça de Deus a sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar em tudo. A palavra de Deus fala... Buscai primeiro o reino de Deus. E a sua justiça... E as demais coisas serão acrescentadas. Eu tenho mostrado isso, ó... Ao longo dos vídeos, né? Então, fica aqui a palavra de hoje. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Eu hoje eu tô colhendo frutos. Coisas erradas. Ano passado deram muita coisa errada. Hoje, estamos colhendo frutos do erro que nos trouxe aprendizado, né? Aquele fruto que nos gerou a busca. São os erros que vêm na vida da gente que fazem a gente evoluir. Quando você pega pro lado positivo, né? Não desanimar, não... É... Tudo. Tudo Deus permite que as coisas aconteçam. Pra você ajustar. Corrigir. E ser bem-sucedido. Ó, fiquem com Deus. Se abençoe. Se você não é inscrito, se inscreva. Dá o seu like lá. Dá o seu comentário. A gente tá separando já. Tá tudo anotadinho. As pessoas que deixaram... É... Que pediram os abraços lá. Vai ser dada, viu? E se você quer enviar alguma coisa pra nós, né, Renata? Envia. Envia. Envia uma bênção pra nós aqui. Ajuda o canal, entendeu? É. Se você... Também acha que tá precisando de... De melhorias, dá o... Deixa o feedback lá, né, Renata? Deixa lá o comentário. A gente vai procurar melhorar. É. Mas se você quer ajudar o canal... E nos abençoar com... Com alguma coisa. Seja o que for. Pra nos abençoar. Vai tá aí, ó. Tá aí o nosso WhatsApp, né? É. O endereço a gente passa. E... Eu recebo a bênção em nome de Jesus. E você abençoando, será abençoado. Ó. Muito obrigado. Deus abençoe. Fiquem com Deus na paz. Senhor Jesus Cristo. Se inscreva lá. Dá uma força lá. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Ativa o sininho lá, né? É. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.